Marcelo, Marcelo Sampaio, posso adicionar bianco no semente cola AC1 e depois assentar por cima? Não. Pessoal, vamos evitar gambiarra, tá? AC1 e bianco é gambiarra. O que acontece é o seguinte, o polímero que vai na argamassa AC2, AC3 não é o mesmo que vai no bianco. O bianco, na verdade o bianco tem o nome genérico de cola chapisco. Então o bianco é um aditivo químico para fazer a areia ficar fixada no tijolo. É um tipo de aditivo, não precisa de um aditivo muito forte para isso, correto? Agora a argamassa AC3 é formulada e testada na fábrica para ver se realmente solta ou não solta. Então eles testam, pessoal, extensivamente as argamassas. Então cada argamassa é designado para um uso específico. Colocar AC1 e bianco é, cara, é furada. De repente o que acontece é que você faz essa mistura e abaí e aplica e você perde todo o assentamento do piso. Por quê? Porque você quis economizar numa coisa e acabou levando prejuízo em outra. Então, pessoal, se vai comprar porcelanato, já entenda que você tem o valor do porcelanato para comprar da argamassa e do profissional. Se você comprar argamassa errada, você perde o serviço. Se você comprar o piso e contratar o profissional errado, você perde o serviço. Se você contratar o profissional certo e comprar argamassa errada, você perde o serviço. Então já se prepara. Quem vai comprar porcelanato para assentar já sabe. São três gastos, tá? É o valor do piso, o valor da argamassa e o valor do profissional. Se contratar um profissional meia boca, é a mesma coisa de colocar com AC1, beleza? Então, vamos estar sempre aqui passando para vocês a realidade. Não adianta pagar o olho da cara num produto porcelanato e depois querer economizar na argamassa, gente. Tá bom? Porcelanato é um kit. É o piso e a argamassa e o profissional. É um kit. São três coisas, beleza? Não vejo a hora de fazer o curso, Daniel Batista. Cara, estamos aguardando você aqui. São vários alunos já, desde outubro do ano passado, quando o curso foi lançado. Vários alunos já se inscreveram. Estamos dando assessoria todo dia, aluno perguntando para a gente. Franz, olha, estou com essa dificuldade aqui. Estou mandando vídeo para você, o áudio. O Márcio, ontem mesmo, o Márcio mandou para mim, o meu aluno mandou para mim um vídeo. Franz, olha, estou fazendo uma reforma aqui, cara. Fui descascar a parede, soltou tudo. Foi picotar a parede e está saindo tudo. Passamos a dica para ele, resolveu o problema dele. O Luiz, que é um aluno nosso, falou Franz, eu estou vendo que você acabou de postar o vídeo com a dica de como assentar o revestimento cementício. Eu vou fazer exatamente esse revestimento lá. Já tem aula disso lá no curso? Ainda não tinha aula, pessoal, mas ela já estava editada no meu computador. O que eu fiz? Eu subi o vídeo para o YouTube e mandei o link para ele. Ele viu e no outro dia ele começou a fazer o serviço de acordo com a aula. Então, ele foi o primeiro aluno a ver a aula antes dela ir para o ar. Então, assim, a gente interage muito e muito conhecimento, pessoal. No curso tem uma parte técnica, muito conhecimento técnico, teórico, importantíssimo para os azulejistas. E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá? E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá? E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá? E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá? E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá? E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá? E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá? E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá? E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá? E para as pessoas que querem aprender cada vez mais sobre o acabamento, tá?